Oi galera, aqui é meu canal, já assisto mais um vídeo pra vocês galera, desculpa aí porque eu fiquei quase um mês sem gravar vídeo, quase um mês não, eu fiquei um mês sem gravar vídeo, mas hoje galera é um vlog muito top velho, que vai ser um vlog onde vocês vão ver tomando banho, vocês vão ver aí o vlog, vai ser muito top mesmo velho, que hoje eu tenho um treino, mas eu não vou mostrar o treino pra vocês porque não tem ninguém pra segurar a câmera lá na hora que eu fui jogar bola, e também minha mãe não deixa eu lavar o celular pro campo, e isso aí, eu vou filmar a minha banca, eu comendo que eu acordei na estante, já são 12h20, eu acordei 10 horas porque hoje não tem aula, em plena terça-feira não tem aula da grave aí de não sei quem, aí não tá tendo aula pra nós, então galera, agora eu vou tomar banho e vem comigo, ei! Galera, eu tava vendo aqui, decidi que primeiro eu vou comer, e depois eu vou tomar banho, porque já são 12h, e eu vou comer primeiro, porque minha banca é 2h, então dá pra eu comer e ficar quendo, porque é um celular, e depois tomar banho, então eu vou trocar de roupa, porque eu tô com sorte aqui, nada a ver, vou trocar de roupa lá agora, vou subir esse caso, aqui minha casa são dois andares, ui, 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 u pegar um short aqui pegar qualquer short eu não vou ficar escolhendo não pegar o short mais besta que eu tenho aqui deixa eu ver deixa eu ver acho que eu vou com esse mesmo ah galera vou com esse mesmo é aqui do lado da minha casa eu como eu como na minha tia porque minha mãe não tá em casa quem é que vai botar comida para mim aí essas coisas assim tá aí tá só com isso aqui mesmo como eu tinha falado com vocês deixando o cabelo crescer que eu vou enrolar ele eu deixo ele cacheado tá chadão agora vamos comer e comer faz bem e hoje vamos lá na volta eu vou tomar banho tomar banho de boa na proa depois eu vou para a banca para a banca meu deus a comida tá toda machucada pra aí eu vou passar não vou assim mesmo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá desligar essa luz desliguei com a sua sandália chinelo tanto faz bota o óculos pai o óculos bem chavoso agora eu tive que ver a chave de tal será que minha mãe saiu para trabalhar e me deixou trancado aqui sério eu tô nem acreditando nisso velho calma aí vamos ver aqui em cima galera depois de 20 minutos de procura eu achei a chave ver moral pensei que eu não ia sair de casa hoje ainda mais que a gente tem treino basicão vai na moral ainda eu vou gravar um treino para vocês para vocês verem vou mostrar minha mão também para a banca a minha roupa do treino na minha chuteira e tal agora vamos comer 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 e aqui tá muito sol não sei nem se eu vou conseguir gravar para vocês aqui fora mas é aqui do lado da casa a gente vai lançar o que só olha para ele eu tô conseguindo nem abrir o olho então só que tá fazendo e outro portão aqui minha casa bem protegida quando chegar lá na casa eu volto com vocês tô chegando e aí cheguei e aí tia verá o colégio colégio isso agora vai trabalhar e esperar agora ela botar a minha comida e volto com vocês para vocês virem comendo né tigra 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 da papapá tigra 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 da papapá tigra 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 da papapá e o elipa como é que ele tá cheio de novinha querendo me dar e a maconha como é que ela tá cheio de novinha querendo me dar e na dezessete como é que ela tá cheio de novinha querendo me dar cheio de novinha cheio de novinha cheio de novinha querendo me dar cheio de novinha cheio de novinha cheio de novinha querendo me dar não quero grana não quero combo eu não quero coisa nenhuma só Eu só quero bonda, 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 eu só quero bonda, bonda, bonda Acabei de voltar aqui, de almoçar, agora eu vou tomar banho Não tem como eu mostrar pra vocês, porque não tem um apoio aqui pra botar E eu não vou mostrar, eu vou tomando banho, né galera Então eu vou tomar banho aqui e já já volto com vocês Já já, com as 5 horas eu vou terminar de tomar banho e volto Galera, terminou de tomar banho aqui agora Meio, aqui ó, é assim que eu vou deixar o meu cabelo Mas só que bem maior Tô nem rodinho aí Quando eu passar o creme vai ficar assim, bem fixado Agora eu me escola o dente, porque eu não sou pouco Escolra o dente dá pra ser mesmo Calma, a gente tá em câmera A pista já tava com muita saudade de mim Ó quem voltou Ó quem voltou Ó quem voltou Vai pro baile da gaiola e desce, desce com vontade Vai pro baile do elite pra desce, desce com vontade É empina, tendo aula de maldade É empina, desce, desce com vontade Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando porque a Dani voltou Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando porque a Pocah voltou Agora outro tá pegando o tempo, duas passou Quem pega não tá reclamando, brota que a tropa é o terror Hoje tem open bar de beijos, juro pingue que a tua vela Não quer mais namorica, ela só quer mexer a rabo Oitaca, 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 tacataca, rabo Oitaca, 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 tacataca, rabo Oitaca, oitaca A pista já tava com muita saudade de mim É quem voltou pra sacana, é quem voltou Pra sacana, é quem voltou Pra sacana, é quem voltou A pista já tava com muita saudade de mim É quem voltou pra sacana, é quem voltou Pra sacanagem, ok, voltou Ok, voltou Tá sabendo não? Hitmaker, viu? Vai pro baile da gaiola e desce, desce com vontade Vai pro baile do Elipi e desce, desce com vontade E a empina, tá no aula de maldade e a empina E galera, agora eu vou me arrumar Aí eu já vou ter o short aqui E pra quem tá vendo o short aqui Ah, mas você não vai pra boca primeira Porque eu já vou vestido pra banca com a roupa do treino Porque quando eu saio de lá, eu já vou direto pro campo Entendeu? Aí eu vou me arrumar aqui agora Vou pegar a blusa Deixa eu botar aqui, acho que aqui dá pra vocês verem Aqui, ó Dá pra vocês verem melhor Aqui Pronto Bota aqui desodorante, né? Achei, passou desodorante Vou arrumar o cabelo depois Desodorante Eu acho que eu vou hoje com a preta Porque eu tenho uma preta e uma azul Deixa eu ver essas duas coisas aqui Eu tenho uma preta e uma azul Aí eu vou com a... Ui! Com a preta que é... Acho que combina com o uniforme Deixa eu ver com a preta Vou botar preta aqui, né? Tudo, 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 tudo Ligar a mecaniza Com o número, né? Com o número do pai O número do pai, que é sete, né? Acho que o cara vai jogar muito Vou com a verde Acho verde Acho verde Colocou Eu tenho três chuteiras Eu tenho essa Aqui Essa E essas duas aqui Essa é que eu vou hoje Que é a hiperveno E essa aqui O treino que deu Mas hoje eu vou com a hiperveno Metcache Que combina também, né? Ô! Hiperveno Metcache Hiperveno A verdinha Bem louca Agora eu vou arrumar o cabelo Vou dar o creme O resultado do cabelo, galera Acabei massa, hein? Passa uma coisa aqui pra Descer Agita aqui assim E fica top Todo cacheado Agora eu vou pegar A mochila da banca Já como não teve aula Só vai ter TV de banca Vou botar aqui A chuteira Que eu vou calçar lá E o meião Hoje eu treino Do meião laranja Que eu tenho dois treinos Meião preto e laranja Aqui, ó Meião laranja Que é esse meião aqui Hoje eu não vou de comer Tem que ter fome Calma aí, galera Calma aí que eu já volto Já fiz ali Agora eu vou pegar o perfume E tá bom Vou pegar o perfume aqui Pronto Vou pegar o perfume aqui Vou pegar o perfume aqui Vou dar uma bufadinha E pronto Só está bom Cheirinho bom Agora eu pego o óculos Vou limpar E Vou tampar aqui E quando eu voltar Eu já vou estar no último degrau da banca Que Galera Acabei de chegar aqui na banca E olha quantos degrau Que tem pra subir, filhote É muito, pai Subi aqui É a última casa Olha isso Chega a fazer um silêncio E vai Você já comprou o seu banho? Tá Oh Eu vou parar e calmar Porque você está com o dentro da vida do Z E eu também Então você também Valente está escondendo Não sei Valente está escondendo Não sei de que Não é não, Guilherme? Não é? Olha eu Olha gente Estou fazendo satia nos hoje Abra esse pai Vocês sabem que ele está te gravando Não sei Eu sei gente Que ele está me gravando Olha a cara do indivíduo Cadê? Olha Olha Davi está jogando papelzinho Minha letra é mais bonita de todas Olha a minha letra Olha Vou mostrar aqui Fabiã é mais bichão da boca Não é Fabiã? Tem bagunça É mais coisa Tem matemática Olha para isso Minha letra é mais bonita Eu estou com o cara Eu estou com o cara Eu tenho que fazer um compasso Eu já vi que eu tenho que fazer um compasso com o lápis É bem assim Letra linda Mãe Mãe Outro está falando que amanhã é janeiro Amanhã é o que? É Depois de amanhã É 30 31 Aí vem janeiro Depois de tudo Olha o outro indivíduo Não quer fazer o dv da escola né Julia Sua mãe vai ver o vídeo aqui ó Vou postar aqui Sua mãe vai ver Não quer fazer o dv de casa Tá igual a prima a Mailani Não quer fazer o dv Tá ouvindo Diana E galera Acabei de chegar no treino aqui velho E eu não gravei o treino porque Eu já estava atrasado pra ir E eu saí da banca Como vocês viram aí Eu estava mostrando lá umas coisas E eu saí da banca atrasada E eu fui correndo pro treino Mas acabei de chegar do treino Vou tomar banho agora E se vocês gostaram do vlog Deixa o like Se inscreve no canal Se querem mais desse Comenta aí embaixo Ajuda o canal a chegar a 250 inscritos Até Outubro Que eu te avesso criando E avisando aí ó 16 de junho Quero presente Meu aniversário Ui